Valorize os talentos de seus filhos. É muito importante a gente valorizar os talentos dos filhos da gente. Então, eu coloquei aqui na parede as medalhas do meu filho, as faixas que ele já ganhou no Taekwondo, como professor de Taekwondo lá nos Estados Unidos, e as bandeiras do Taekwondo, a apostila que ele fez quando ele dava aula, o diploma, enfim, tudo que aconteceu na trajetória da vida dele. Hoje ele já tem filhos lá nos Estados Unidos, eu moro aqui no Brasil, mas ele vem passear aqui, e eu quero que ele chegue e que ele veja aqui no quarto as conquistas dele, porque depois ele não pôde mais ser professor de Taekwondo, porque ele machucou a perna, e hoje ele mexe com o website. Mas, para valorizar, falar que a mãe, a mãe nunca esquece dos talentos do seu filho, né? Então, eu deixei tudo aqui. Ele vai ficar feliz quando ele chegar e ver que a mãe não esqueceu de valorizar os seus talentos. Igualmente, meu filho, Dionísio Júnior, que já está no mundo espiritual, ele também escreveu esse livrinho aqui, Um Dia na Reserva Ecológica. Um Dia na Reserva Ecológica. E eu coloquei aqui, certo? Escreveu esse outro aqui, depois do seu desencarne, aos jovens do Brasil, né? E eu, como mãe deles, escrevi esses livros todos aqui, mais de 33 livros, né? Então, aqui, escrevi junto com um amigo meu esse livro dos anjos, né? Então, aqui no quarto de visita, onde eles vão descansar e tudo, eu coloquei os nossos talentos, os nossos talentos, de uma forma simples, mas inesquecível, né? Valorizando as nossas conquistas, agradecendo por tudo, 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 tudo. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, tudo, 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 tudo Vamos lá.